Eu vi o gajo lá em cima, daquele lado. Eu tenho um lockers do meu lado direito. Fas tu? Não. Não se mexas. Está aí à frente o gajo, não é? Está. Olha lá. Falhou nisso. Filha da puta! Se ali. Agora os patates. O que é isso? Está aqui alguém? Foi trade? Não sei lá. Já não faz barulho a estátua? Foi trade. Estão ali as armas. Foda-se. Foda-se. Tens aqui uma cura. Espera aí, não ponha... Não ponha o quê? Pode ser três, caralho. Se fosse três, as estátuas estavam a fazer barulho, não é? E então, desde que... Ah, sim, é que a última vez não houve um trio que ponha o animal. Sim, eu não estou a dizer para não o queimarmos, mas... Bem, está... Está feito. Não estou a perceber. Faz luta esse. Punhas depois fazemos luta, amor. Olha, pronto, olha. Estou pressa, foi outro. Está bem. Já posso coisar esta? Tem aqui uma lanterna. Tem ali outra para o outro. Eu tenho uma com a Sertina. Para que é que queres mais com a Sertina? Mais? Ela não tem nenhum. Não cai. Está a queimar. Está bem, se é. Mais lanternas. Quero fazer luta ao outro, não é? Quero fazer luta ao outro, não é? Ok, já dá. Dá lá. Alô? Tu não vais fazer luta a este gajo? Já fiz. Ah! Por isto é que foste a correr. Agora percebi. Tem um de 4, e tu? Por que é que as vezes dá 2 de 4, outras vezes dá 1 de 4? Eu não percebo. Vamos lá. Ainda não mataram o vosso. Devem entrar a pancada. Eu só perdi uma de 25. Está fixe. E ai? P Isso era? Isso era uma coisa de 4, antes. Não, e ai? Tem grandes a passear e tudo. Podes pôr uma aí na curva? Vai estar branco? Ui, está branco. Eu vou pôr daqui ao lado e vou começar a matar o boss. O que? O que é? O que é? O que é? O que é? Ah, o que é? Já percebi. Anda para aqui mal possas. Tenho aqui uma loot box. O que é que está a loot box? Está aqui em cima. Sobes. Apanha a loot box. Cuidado, eu já pus uma nesta porta. Vou abrir esta e matar grandes para pôr aqui. Queres pôr nessa escada ou podes pôr aqui debaixo da cordilha? Ai, ficaste com duas de veneno? Isso é que é ter azar. Está bem, fica com uma das minhas concertinas. Olha, toma. Põe aqui. Deixa estar essa aí que assim não se vede. E depois tranca isto outra vez. Depois tem aqui um martelo no chão. Para me vis ajudar a matar o boss. Para me vis ajudar a matar o boss. Está a Berserk neste momento. Põe aqui outra vez. Foge, foge. Estás a queimar, não é? Diz-te para fugir. Eu fuji. Fá, me diminuto. Tá, vamos embora. O que é? Por aqui, é uma caiaz minha. Tá, vamos embora. Gostou? É uma Chaos Olha Estão a chegar aqui do lado esquerdo Estão a chegar Hum Já morreu Está chegando A CIDADE É uma vez mais É uma vez mais Não, não, não É uma vez mais É uma vez mais Fantástico. Mataste um? Já tenho. Não vejo nada, estou... Tem mais gente, não dá, não dá. Foda-se. Vou fechar agora. Não morreu nenhum qualquer aí fora. Não morreu? Mas este foi o segundo que mataste, não foi? Sim, foi o outro. Estou com a esperança que fosse ainda a mesma equipa. Então tu mataste um? Matei um lá fora, sim. Aqui ele já fizeste loot, certo? Não. Depois pega nessa lanterna e queima-o. Ah, que lanterna? Está aí à beira do corpo. Ah, não está ninguém. Esse. Olha, está aqui um registador, alguns. Para não me lembrar do que havia. Vem para gravar o último primeiro, por favor. Um solo pode apanhá-lo de 50 metros. Está aqui. Já está. Onde é que está o outro que mataste? Lá fora. Não é aí. Não, 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 não. Está lá fora, no mato. Está no mato. Ora, se quiseres apanhar aqui um beetle, só para encher. Não. 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 Ok. Vamos fazer-lhe o loot. Especial. Está aqui. Este burro. Estava todo cheio de vida. Foi o primeiro a lerpar. E aí, uma craga baioneta. Se não tivesse a trazer esta shot que não tão fixe. Até levava. Vá. Vamos fazer os traits e pôr-nos no caralho. Um trait. Um trait? Encontra-me um papel. O quê? Encontra-me um papel.